Que, abandonada, sozinha, solitária em sua cadeia, busca o amor e a compreensão de uma sociedade que não entende o drama dos transexuais. Sua... DemiBeli! Foram mostrados no programa Fantástico, E aí, a sociedade se sensibilizou. Suzy foi alvo de presentes, de cartas, até de uma vaquinha na internet. Todo mundo... Eu não ligo pra porra DemiBeli, eu só quero saber o que aconteceu.